15 possíveis temas para a redação do ENEM 2016 atualizado. Limites entre a estética e a saúde, academia de dieta e cirurgias plásticas, anabolizantes, etc. É grande a busca pelo corrupto feito pela caracterização como padrão de beleza. Mas até que ponto a estética coincide com hábitos saudáveis? Conhecer muitas doenças causadas por insatisfação corporal, com anorexia, bulimia, depressão, compulsão alimentar, obesidade. Além das consequências do convívio social com a discriminação da baixa autoestima. Na aula a seguir, a professora Débora Marasca explica o tema, o esquema exclusivo para a elaboração e ainda mais sobre os outros possíveis temas da redação do ENEM 2016. Conceito de Família do Século XXI Escândalo da Corrupção da FIFA Corrupção da Petrobras PEC das Domésticas Mais Médicos Novos modelos de educação no Brasil Zika, vírus e microcefalia Trânsito em grandes metrópoles Liberdade de expressão na mídia Desigualdade ética e gênero Tolerância religiosa Ativismo nas redes sociais Voluntariado de transformações sociais Crise energética Água e a crise do sistema hídrico 50 anos de golpe militar A saúde pública brasileira UTI Transformação do papel da mulher na sociedade contemporânea A questão do transporte urbano no Brasil Movimentos sociais Álcool e direção de combinação fatal Casamento gay O petróleo do pressão brasileiro Lei de cotas na universidade Redução da maioridade penal Justiça com as próprias mãos